Ah, 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 droga, eu tô de saco cheio dessa palhaçada, quer saber, eu vou sair desse lugar aqui, cadê a bolinha? Bolinha, tá por aí? Ah, ah, cara, eu tô aqui, eu tô aqui. Aqui, bolinha, chega aqui, ó, vamos meter a fuga, o chefe tá falando com os otários aí, e, ah, bolinha, ouviu isso? Tá ouvindo? Ah, meu, não, 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 eu não aguento mais essa música, eu tô de saco cheio dessa boneca, eu não aguento mais. Ah, droga, mas não, eu também não sei onde que ela tá, mas olha só, bolinha, eu tô de saco cheio de ficar aqui nessa bosta, aqui nessa porcaria, Eu queria me vingar dessa boneca maldita e acabar com esse gangue dos rosas aqui, e o chefe, o chefe, ele não dá uma folga pra gente, a gente tem que ficar nessa ilha aqui, ó. Olha lá o chefe, olha a cara do milhante, ó, feio, que dói. É verdade, meu, a gente tem que meter o pé daqui, eu tô cansado também, preciso tirar umas férias, entendeu? E a gente não é valorizado aqui nesse lugar, tudo sabe disso? Ah, é verdade, pega teu fuzil aí, vamos dar um rolê, bora procurar aquela boneca pra se vingar dela, ela não para de falar que ela bosta de batalha. Aí ó, aí ó, aí ó, aí ó, aí ó, ela não para de falar que ela bosta de batatinha frita, vamos, vamos, sai, sai correndo antes que eles vejam a gente, vamos meter a fuga. Galera, olha que doideira, um quadradinho e um ciclo da gangue dos rosas, da série Round 6, acabou de escapar da missão deles, e agora eles vão querer se vingar da boneca que fala batatinha frita, um, dois, três. Então, vai deixando o seu like, se inscreve no canal e vai acompanhar essa aventura até o final, pra gente saber como isso vai se desenrolar, e como que eles vão derrotar essa boneca, e se eles vão derrotar essa boneca. Porque eu quero muito saber como que ela vai morrer, como que derrota uma boneca, né? Vamos ver. Então, Bolinha, vamos pegar um helicóptero, eu acho que por aqui deve ter algum helicóptero, a gente só não pode deixar... Não, bem pensado, bem pensado, é, eles não podem ver a gente, né, e nem aquela boneca maldita também. Aquela boneca maldita. A gente tem que achar ela primeiro, antes da gente achar ela. Ah, ela não cala a boca, Bolinha. Ah. E aí, Bolinha. Caraca, meu, você corre muito rápido, peraí, véi. Ah, Bolinha, tu que não tá ligada nos esquemas, Bolinha, tá lenta, hein? Tá cansada, Bolinha? Oh, eu tô cansada, tô com batatinha frita. Ah, eu acho que eu já sei o que que é, Bolinha, tu tem que ativar a estamina infinita. Aí, guardas, guardas, vai, toma. Pronto. Pronto. Aí, bolinha Vou entrar aqui no helicóptero da Sky, da patrulha Camina, aproveitar aqui Que combina com a gente, Rosinha Ai, adorei Vambora, amiga, ai que delícia Vamos brincar Onde é que será que Ela deve estar na loja do Toy Story, né Não, eu acho que não Ela não fica lá, não Tem que ser numa loja de terror Deixa eu pensar Já sei, eu conheço uma montanha amaldiçoada por aqui Com certeza Só que daí nós vamos ter que ir na montanha Às 3 horas da manhã Ah, sério? Não dá pra ser de dia, não? Um solzão, assim? Eu acho que não, porque a boneca é lá de terror Então eu vou ter que assustar, entendeu Ah, mas tá de boa, eu não tenho medo, não Eu sou macho Mas, bolinha, você tem voz de mulher Não, que isso, cara Tá me ofendendo, tá me tirando Você não é mulher, não, bolinha Eu não Ah, entendi Então vamos lá Galera, parece que esse quadrado e esse bolinha estão... Não sei Querendo se arriscar demais O que vocês acham? Ah, pula aí, bolinha Vamos, bolinha Eu vou morrer Ah, bolinha Caramba, eu tinha um praquelas Ah, desmaiei Ah, 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 ah Quadrado, quadrado, você tá bem? Ah, bolinha Onde nós estamos, bolinha? Meu, que sinistro, olha isso Do nada mudou esse tempo Ô, ô quadrado Deixa eu te contar uma coisa Eu sou uma mulher Eu confesso, eu tô com muito medo Você é uma mulher, não é, bolinha? Eu sabia Você desconfiou, mas você acertou, viu? Eu sou uma mulherzinha Ai, droga Não tem problema Eu não sou machista, tá? Agora nós temos que procurar Aquela boneca maldita Mas ela não tá Não tá pra aqui, parece Ah, meu Deus do céu Ai, cuidado, cuidado Ai, tá Vamos procurar mais ou menos Calma aí, calma aí Tem alguém ali Cuidado, cuidado, quadrado Ah, meu Deus do céu Parece uma freira Não, é uma A mulher tá toda cheia de sangue Misericórdia Quem vai lá perto primeiro, hein? Eu vou lá, hein? Eu vou lá Cuidado, cuidado Olha, a mulher tá fumando Tá cheia de sangue, bolinha Meu Deus, ela vai sugar nossas almas Saiu correndo Cuidado, bolinha Atira, bolinha É a praga Vai, vai, vai Vamos ver se tem alguma coisa no bolso delas Aqui Elas estão cheias de sangue mesmo, bolinha Ai, meu Deus Eu já sei o que elas estavam fazendo Elas estavam vendendo os órgãos De alguém É verdade, elas estavam tirando os órgãos Das vítimas da batatinha frita E vendendo Batatinha frita Ai, meu Deus Ela deve tá por perto Vamos entrar nesse gampão aqui Vamos ver o que tem aqui dentro Ai, essa chuva é muito tenebrosa Isso tá me deixando muito Ai, tá me lembrando da minha infância Ah, esse aqui pelo menos tá mais quentinho, bolinha É verdade, né? Aqui tá quentinho mesmo Será que ela tá aqui dentro? Dá uma olhada aí Eu vou olhar pra esse lado aqui Vamos olhar aqui Quer dizer, eu achei que fosse ela Mas não é ela não Batatinha frita Ah, meu Deus Vigiene na calça Achamos ela, bolinha Achamos ela, bolinha Mas ela tá parada Parece que ela não tá funcionando ainda, bolinha Boneca Olha isso, bolinha Um, dois, três Tá Vamos botar ela num carro E vamos levar ela pra cidade A gente tem que matar ela perto de todo mundo Pra todo mundo saber que estão salvos Verdade Essa ideia é muito boa Bora, bora, bora Pega ela aqui Vamos pegar um carro E botar ela no carro E ir pra cidade Pô, ela tá aqui Ela tá tentando salvar Isso aí morreu Toma Você viu, né? Ela queria salvar a boneca Ah, eu vi, eu vi Ela queria salvar a boneca É melhor a gente tirar essa boneca daqui O mais rápido possível Bora, bora, bora Vamos levar ela pra cidade O carro do Free Fire Tá derrapando pra caralho Tá aqui Ih, aqui não tem saída não Aqui não tem saída não Vou ter que seguir o treino do trem Porque eu também nem sei Nossa, esse carro é uma bosta É uma bosta mesmo E ela tá quietinha A bonequinha, né? Ela tá quietinha Tá falando nada Ih, e aí, ó Tá vendo? Nossa senhora Sai fora, boneca Eu não vou jogar com você, não Se você joga com seus alunos Sua idiota Ela não tá girando ali no carro, ali, ó Nossa senhora Tá toda bugada, coitada Coitada bugadona Vamos levar ela pra cidade, então Vai demorar um pouquinho Pra gente chegar lá Espero que o clima já esteja bom Ah, chegamos Ainda bem que a chuva passou, bolinha Graças a Deus, graças a Deus É verdade, é verdade Ah Ai Que bom o freio Oi, tá aqui Não, não Já tá bom aqui Nossa, o carro tá tremelicando Feito uma boneca É por causa dessa boneca Tá, vamos tirar ela do carro agora Prontinho, boneca Agora que você tá perto de todo mundo Você vai ver Cala a boca Você vai ver o que é bom pra tosse Toma Isso, mata ela, vai Vai, bolinha Vai, bolinha Tira nela Isso Atira, vai Ainda não morreu, não Ela tá falando ainda Caramba, ela não morre Não, parece que ela já morreu Deixa eu ver Foi fácil demais, hein Ah, eu também tô achando Amara que ela não ressuscite Ah Ela não pode ressuscitar Ah Ah É, eu acho que agora foi, hein Gostou somente um tiro É Não é possível Foi bem fácil, hein Foi bem Toma que peixe Ah Ela tá ali Só pra garantir 1, 2, 3 Ah Tem duas bonecas Será que tem mais? Meu Deus, ela tá se multiplicando Sim Eu acho que cada vez que a gente mata ela Ela se multiplica, é isso? Ah, não pode ser Ah Toma aí, boneca Ah Meu Deus, o que é isso? Agora ela ficou ao nível mais forte Ah São muitas bonecas poderosas Atira, mata, mata Corre Toma Nossa senhora Vou atropelar elas Vou atropelar elas, bolinha Vai, vai Cuidado Ah Toma Cala a boca, praga Toma Uou Nossa, que doideira Toma Ainda tá viva Aquela lá correu Toma Não podemos deixar Aqui, atrás de você Atrás de você Não podemos deixar ela livre Volta aqui Boneca Vai, ela voltou Tá voltando Toma Uou Nossa Vai, bolinha Ok, matei uma Boa, 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 bolinha Falta só mais uma Falta só mais uma Vai Vamos, vamos, vamos Ah Perfeito, bolinha Aqui, mais uma Aqui Cadê, cadê Não, não, não Aí Foi todo mundo Nossa senhora Galera Essa aventura foi muito legal Espero que vocês tenham curtido essa batalha E vai deixando o seu like Se inscreve no canal E parece que Ah, ainda tem mais uma Cadê? Morreu Morreu Agora foi Prontinho, galera É isso A gente tem curtido Até a próxima Valeu Falou E fui Matamos a mulher